O live não tá 1 ainda pra mim. Não deu pra mim. Tá 1. Caraca! Que cenário, hein? Ficou bom mesmo. Eu tô pedindo, pedindo pra você. Então, deixa eu ver. Fala aí. Oi. Tá ouvindo. Tá mudo. Tá mudo. Aí, alô. Nossa, estourado agora o áudio. Aí, chat. Tô me ouvindo agora? Me ouvo? Agora eu tô me ouvindo, né? E aí, galera? Como é que vocês estão? Salve, salve, Adriano. O Anderson. Sempre convido Anderson com Adriano. Eu chamo Adriano de Anderson. Anderson de Adriano. Deu até invejazinha. Do que é? Mystery. O domador de bifos. Finalmente. Finalmente. Salve, terra. Olha, Bruna. Apareci rapidinho só pra dar um oi. Mas eu não vou poder... Você falou, Bruna. Bruna. Muito obrigado pela consideração de ter vindo aqui rapidinho. Eita. Aí. Tamo junto, minha amiga. Vai lá. Alô, alô, alô. Ah, tô me ouvindo, né? Caio, vocês tão me ouvindo pela live? Tô ouvindo. Aí, tá, tá. Acho que é mensagem antiga de tá mutado que eu li agora. Agora sim. Pronto. Salve, João Vitor. O cenário ficou bonito, hein? Troca, esperador, ficou mudo. Nada de... Muito obrigado pelo elogio e pelo cenário. Vocês gostaram do cenário, galera? Ficou top? Quero o meu salve. Salve, João Vitor. Yuki. Oi, Yuki. O domador de bífalo diminuiu esse nome e vai ter marca toda lá. Anderson, já mandei o pix. Se quiser o comprovante, eu mando na tranquilidade. Comprovante de quê, Mystery? E Anderson, o que vocês estão tramando? De boa, Mistério. Mistério. Salve, esperador. Salve e envie. Salve, salve, galera. Eu estou com o Zé Goodman e o Caio Nacal. Dá um salve aí, galera. Oi, pessoal. E aí, galera? Estão ouvindo? Estão ouvindo a galera? Estão ouvindo? Salve, S7 Paulo. O Ninja mandou salve, Zé. Tamo, tamo. Estão ouvindo. Está no ar condicionado. Cheguei a me engasgar. Ô, Guilherme, eu estou fritando, Guilherme. Você não tem noção. Eu vou até conversar com vocês depois o motivo do canal estar meio paradinho. Porque está osso, galera. Está osso gravar. Porque para gravar, eu tenho que fechar a janela para não ter barulho externo. E eu não posso ligar o ventilador em cima, porque senão fica barulho de vento. Então, eu tenho que ligar o ventilador para a parede. E nesse calor, cara, está osso. Está fazendo 40 graus aqui no Rio, com sensação térmica de 50. De 49, 48. Está brabo. A música está boa, galera. Está alta, está boa. Se fechar a janela, o quarto vira uma airfryer. Então, Guilherme, está osso demais. Mas a gente vai indo. Cadê? Todo mundo entrou aqui? Entrou já. Deixa eu já dar... Godmode para a galera. Para a galera não, né? Para o Caio. Tem coisa aí. Boa. Dei Godmode para vocês. Antes que eu esqueça, só os caras das vozes mais sexy do mundo. Que isso? Vou ficar só alguns minutos. Caio, muito obrigado por ter colado, Caio. Se fechar a janela, o quarto... Já li. Estava sentindo falta de vídeo. Vai sair, Caio. Vai sair. Quarta-feira agora, sai o vídeo de Stardew Valley. 200 dias. A música está baixa? Aumentei, aumentei a música. Ficou melhor? Estou derretendo em plena live. Vintão, cara. Está osso, mas vamos que vamos. Nesse final de ano agora, vou ver se eu consigo botar um ar-condicionadozinho no quarto. Vai ficar melhor. Se Deus quiser. Tem que botar aquele ar-condicionado no quarto agora. Então, mas é caro usar, Anderson. Eu fui pesquisar ar-condicionado. É 1.700, 2.000. O mais barato que eu vi estava a 1.700 e pouquinho. Não é barato, não. Tirar 1.700 assinatórios é complicado. Fazer o Rio de Janeiro roubou o Free de Brasil. Nossa, quem dera. Percebi que estava com a música. Aí, melhorou? Aumentei a música. E, galera, o que vocês acharam do cenário? Curtiram? Eu perguntei, mas eu fiquei distraído vendo áudio, vendo música e vendo as outras coisas que acabei não vendo a resposta. Agora, galera, a gente tem... Ficou lindão. Agora a gente tem o martelo do Ban, galera. É o martelo do Thor que vai virar o martelo do Ban. Quem fizer gracinha, filho, vai de arrasta com o martelo do Ban. Ficou lindão. Valeu, chat. Valeu. Eu estou todo bobo, galera. Eu estou todo bobo. Estou feliz. Estou feliz demais, cara. Ficou top. Topzera. E, pessoalmente, está mais bonita, hein, chat. A minha câmera, ela não é das melhores câmeras. Mas, pessoalmente, está lindo. Mas, mesmo assim, até na câmera está lindo demais, cara. Estou feliz. Estou feliz. Isso tudo, graças à ajuda de todos vocês, chat. Graças à ajuda de vocês, com as doações, com a força que vocês me dão. A gente vai melhorando, vai convertendo tudo para o canal. Para a qualidade ficar sempre monstro aí para vocês. Ficou bala o cenário. Valeu, Pequinha. Ele chamou de cabo, já está na arrasta. Zul Flamengo também está na arrasta. Prepara para ser banido, senhor Jhonny. Cadê, galera? Quantas pessoas na live? Deixa eu ver. 22 pessoas na live. Eu vou chamar algumas pessoas. Quem aí vai querer participar do evento, galera? Você vai querer, Jhonny, participar? O Jhonny está aí? Top cenário. Valeu, Jhonny. Vai entrar, Jhonny? Vai querer participar do evento no mundo? Olha, o Terra, o Jhonny, o Laser. Vai ser vários eventos, Anderson. Vai querer, Anderson? Vão ser vários eventos. Vai ter, vai ter. Vai ter algumas coisas que eu não vou dizer. Qual que são? Corrida de bífalo? Não sei, Mystery. Não sei. Ah lá, um stick em homenagem ao meu nick antigo. Não apareço há três anos. Chama o explorador lindo. Adoro o Flamengo. Ô, ô, Caio Zé. Você chama, galera? Nossa, a música ficou alta pra mim. Bora, 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 bora. Quem vai? O Jhonny? Você chama o Jhonny? O Jhonny? O Laser. Vai querer, Anderson? Você mandou, perguntou qual evento, mas não disse. Você vai querer? O Mystery. Já vou mandar no privado do time. O Terra pediu. O Jhonny, o Laser, o Terra, o Anderson, o Penkiller. O Anderson já vou mandar pra ele aqui. Tá. Tem mais uma vaga, galera. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Vai querer, Di? Mais alguém vai querer participar? Quem mais? Faltou mais uma vaga. Todo mundo com o Nink verde. Sim, coisa linda, Guilherme. Só os membros. Chamou o Jhonny? Chamou o Jhonny? Boa. Tem a melhor bagunça arrumada possível. É uma das modalidades, Di. Uma das modalidades. Galera, eu nem perguntei. O som do jogo tá saindo, chat? Vou fazer barulho aqui. Vê se o som do jogo tá saindo. É pra tá. Ô, Luciano. Chegou, Luciano? O Anderson já foi. Ai, boa. Tá saindo. Já chamei o Jhonny. Fala aqui. Cara, por que o áudio do... Por que o som do jogo tá duplicado? Pra mim, eu já sei por quê. Já sei, já sei, já sei. Ai, agora não tá saindo mais o som duplicado. Eu lembro que todo mundo tem que vir de U.S., hein? É, é, é. Boa, boa. Chat, todo mundo de U.S., chat. Todo mundo de U.S. Tem que vir de U.S. É obrigatório vir de U.S. No evento. E obrigatório tirar todos os mods pra não dar bug, galera. Quase que eu esqueço. Tem que entrar de U.S. no mundo e desativa todos os mods. Tem que desativar todos os mods. Porque a gente testou e deu problema. Deu B.O. Tem que tirar. Beleza, beleza? Todos os mods cliente que se fala, né? Isso, é cliente. Todos os mods cliente. Beleza, beleza? Falta o painkiller, né? Por enquanto, só o Andanson. Tira os mods e entra de U.S. Tira todos os mods e entra de U.S. Não esqueçam, é importante. O laser vem? O laser vem? Ele é o Matei Dragão que ele falou. Vou chamar ele. Ó, manda mensagem pra eles no Discord com o nome do mundo e a senha. Que é melhor. Ah, boa, boa. É o laser, é o Matei Dragão. Vai entrar. O Johnny tava entrando com o Modja. Tava entrando, se sumiu. Que topra coisa. Só vou assistir. Vai entrar não, Mystery? Vocês mandaram pro Mystery? O Mystery falou que não vai. Eu mandei pro Anderson por enquanto. Ah, deixa eu ver esse e o Johnny. Tem certeza, Mystery, que não vai vir? Diminui um pouco, beleza? Diminui. Galera, preciso nem falar, né? Hoje teremos alguns sorteios pro chat. Vai ter sorteio pra quem vai participar. Vai ter sorteios pro chat. Então vai ter bastante coisa maneira aí na live de hoje. Vamos ter os eventos aí. As gincanas. As gincanas. E o Johnny? O que que houve, Johnny? Que você tá... Ah, tá entrando. Tem mais três vagas, né? Uma, duas, três. Tem mais três vagas. Cadê o Terra? Vai vir Terra? Eu acabei de mandar pro Painkiller. Tá, aí Painkiller. Tira os mods aí, pessoal. Como vai funcionar então, João Paulo? Os sorteios do chat eu vou fazer ao decorrer da live, fazendo as brincadeiras. Vocês vão poder apostar no que vai acontecer aqui na gincana. Apostar em quem vai... Em quem vai ganhar. Enfim, nas coisas que eu não vou dar spoiler. Aí vai ter o sorteio pra quem acertar quem vai ganhar. Vai ter sorteio pro chat. Vai ter sorteio pra quem ganhar a competição aqui. Vai ter bastante coisa maneira que ao decorrer da live eu vou explicando melhor. E vou... E vocês vão ficando sabendo. Meu irmão saiu hoje e eu jogo... Ahn... E eu jogo videogame na casa dele. Ué, então é bom. Se ele saiu, você vai poder jogar tranquilo. Os produtos, você pretende voltar com a série Conquiste Seus Cem Dias com o Maxwell? Eu pretendo voltar com ela no canal de cortes, meu mano. Como faz pra entrar? João Paulo. Tem mais duas vagas. Qual é o seu nome do Discord, João Paulo? Tem que entrar no nosso Discord. Exclamação Discord. Entra lá no nosso Discord, manda mensagem pra um dos ADM, o Zé ou o Caio, que eles vão tá mandando a senha e o nome do mundo. Tá faltando duas vagas pra gente começar, hein? Duas vagas, duas vagas. O Mystery falou que não quer participar, que vai só assistir hoje. Humilde. Deu uma vaguinha. Como posso entrar no servidor? Então, Matias, você tem que entrar no servidor do Discord e mandar mensagem lá. Ó, o Invi vai participar, fechou. O Invi, esqueminha lá. Ah, manda mensagem lá no Discord, que eles vão te enviar a senha. Qual é o seu nome no Discord, Invi? É o Painkiller. O Raven é o Painkiller. Eu matei o Dragão. O Laser. Gamer solitário. É porque eu não tenho skin de Wes. Ué, mas tem problema não, Mystery. No problema. Ó, eu mandei mensagem só pro Painkiller e pro Anderson. Eu mandei pro Johnny, pro Laser. Eu vou chamar o João Paulo agora. Falta quem? Uma vaga só. Você mandou pra quem, o Zé? João Paulo, Lazy e Johnny. Lazy e Johnny. Tá. O Invi, qual é o seu nome, Invi? Lá no Discord? O Invi quer participar. Ou Invi? Ou a Invi? O Invi é o Invi, quem vai vir? O Invi é o Invincible? É. Ai, vai dar B, ó. O Invi vai vir? Quem vai vir? Hum, calma aí, galera. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, chat. Calma aí, chat. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu tô fazendo... O Yuri. Yuri. Qual é? Qual é? Ah... Pior que duas pessoas mandam mensagem aqui, Cirilo e Gamer Solitário. É. O Gamer já tá. O Gamer já tá. É o João Paulo. Ah, tá. Calma aí, chat. Eu tô mandando umas mensagenzinhas aqui. Aí, achei, achei quem... Calma aí. Boa. O Yuri vai colar na cal aí, beleza? Botar ele aí na cal. Vai ter mais um convidado. Especial. Aí. Yuri, Yuri. O Yuri vai entrar no mapa? É, então. Vou ter que botar pra 10 pessoas. Calma aí, chat. Calma aí, galera. Vamos conversar. Ô, chat. As brincadeiras, as gincanas ficou boa, hein? Cirilo. Primeira pessoa a escolher é Cirilo. Ficou muito bom, cara. A gente testou e eu... Pô, ficou engraçado. Calma aí, galera. Já entra de novo o Johnny, a galera aí. Quem tava? Era o Johnny, o Pain, Laser? Pra entrar de novo a mesma pessoa. Tá no privado. Não, é que vocês mandaram pra mais gente, né? Não. Eu mandei pro Gamer, pro João Paulo, pro Johnny e pro Laser. Eu mandei pro Anderson e pro... Vai manipular pra eu ganhar? Ha, duvido. Não ganha pra tu ver. Explorado, você botou pra 8 pessoas na gincana. Pra 8? Não, não. Botei pra 11 pessoas pra, se caso tiver mais alguém, não ter que fechar o mundo de novo. Nossa, eu mandei. Oi. Aí, salve, Yuri. Eu não tô escutando vocês. Calma aí que tá alto, Yuri. Calma aí que o Yuri tá bem alto. O homem chegou imponente. Eu já sei que você era um. É, pô, bravo. Aí, entra aí de novo, galera. Bora começar. Já vamos fazer um sorteiozinho pro chat? Pra quem colou as 6 horas? Oi. Vocês querem um sorteio, chat? Pra... Oi. Oi, Yuri. Alô, alô, alô. Me ouvo? Alô. Alô. Agora só vai ficar baixo. Deixa eu aumentar agora. Aí, fala. Fala de novo. Oi, 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 oi. Aí, agora ficou alto. Calma. Aí, acho que agora é perfeito. Top. Bora, bora um sorteiozinho pro chat? Pra quem entrou agora, pra quem colou as 6 horas em ponto aqui, merece, né? Galera, pra participar dos sorteios que vai rolar na live, tem que entrar no nosso Discord. Entra no nosso Discord. Lá no nosso Discord vai ter uma aba, que é aqui, ó. Cadê onde é a aba mesmo, Zé? É na... Eu sempre me perco. Sorteios. Aqui, eu vou marcar você. Me marca aí. Boa, lá em cima. Boa, sorteios. É aqui em sorteios? É, né? É. O chat tá aberto pra todo mundo mandar mensagem? Vou liberar. Liberado. Boa, boa. Bravo. Aqui, galera. Vocês vão entrar lá no nosso Discord e vão vir aqui na aba de sorteios. Tá vendo? Lá em cima, servidor sorteios. E vocês vão colocar, eu quero participar. Beleza? Só botar isso, eu quero participar. E é importante também vocês colocarem o nick de vocês. Bote o nick de vocês do YouTube. Porque muita gente tem o nick do YouTube diferente do nick do Discord. Pra gente saber quem é quem, beleza? Bota, eu quero participar e eu sou o X pessoa do chat, beleza? Fechou? Fechou? Aí, vocês anotam pra mim? Pra depois eu só jogar no... Aí vocês anotam pra mim dando vírgula como espaço? Tipo, terra, vírgula, Anderson, vírgula, João Paulo, vírgula. Vai tipo fazendo assim? Pra ficar top na hora de jogar no coisa. E aí, Yuri? Cola aí, Yuri, no mundo. Oi? Como é que você tá, meu bom? Tá bem? Ah, tá tudo certo. Tudo bom por aqui. E aí? Calorzão também, hein? Maluco. 41 graus com sensação de 48, 49. Tá escrito aqui. Cara, você quebrou o meu ar-condicionado, traga. Justamente quando eu mais preciso. O Caio tava nessa também. Oi, Yuri. Entra no mundo, o nome do mundo... Tá vendo o chat dos ADM? Aham. O nome do mundo é esse. E a senha é essa. É maiúscula a senha, galera? É, não é? A senha tá escrito maiúsculo. É maiúsculo. Ah, tá. Maiúsculo. Bora lá, eu quero participar. Manda lá no Discord, eu quero participar. Já tá marcando os nomes, hein? Ah, já tá? Ah, eu ia marcar. Ah, eu vazou. Vazou. Já vou ter que mudar a senha. Vazou. Vazou a senha. Vazou a senha já. Ei, patrão. Já... Que isso. Calma, calma, calma. É só entrar quem a gente já tinha convidado, né? Quem falou primeiro. Aqui, galera. Mandem aqui, eu quero participar. Inteligência. Já vazou. Mostrando o fator. Agora é a... Tem que mudar a senha. Entrou. Vê se vai entrar a gente que... Calma. Tem que entrar. Quem tava pra ser justo, né? Era o Johnny, o Javi. Game Solitário. É quem tá agora. É quem tá agora. Tá. Então, tem mais... Falta uma vaga. Uma vaga pra seis pessoas. Vão ser seis pessoas, galera. Uma, duas, três, quatro, cinco. O Terra tava chamando. O Terra... O Terra... E o Cirilo também tava pedindo. Galera, tem mais uma vaga, galera. Mais uma vaga. Quem foi entrar? Pega uma rolita de internet. Coloca o nome do pessoal. Calma aí, calma aí. Caraca, cara. Vazo. Vazo. O cara fica uma semana sem fazer lá. É... O��h. Qo industria. musste. Opa. Vazo. Às. Opa. Vazo. 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 Acl개. V terre. 褲. Vazo. 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 V trains製. Vazo. Vazo. Obrigado. Obrigado. Vai sortear entre as três pessoas que faltam? Tem três pessoas ainda pedindo vaga aqui. Ah, manda pras três. Aí quem entrar, entrou. Quem entrar primeiro é a vaga. O Yuri vai entrar? Não, não. O Yuri é. Não, ele vai entrar no mundo nem pra assistir, né, Yuri? Tá ocupado, né? Não, eu vou assistir pela live, né? Ah, pela live. Fechou, fechou, fechou. Ele vai entrar em vice, bom. Acho que já lotou, né? Aí, boa, fechou. Fechou. Quem entrar agora é Kiko. Ah, qual já foi? Fechou, fechou ali, fechou ali. Meu nome é Miguel. Ah, o Luciano, o nome do Luciano. Tem que marcar a everyone lá no sorteio pra ver se vem mais gente. Não, bota, vai ter mais sorteio só pra galera que tava aqui até agora. Manda pra mim lá, pra eu sortear. Tá lá no chat. Qual chat? Maderação. Nossa, eu tô com medo de vazar agora, mano. É. Oi, Yuri. Galerinha, não esquece do like não, hein? Bora faltar a DC aí. Humilde. 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 Não sou eu que tô pedindo, galera. Cês sabem que é longe de mim fazer isso. É o Yuri. É o Yuri God. Se você não escutar o Yuri God, vai escutar quem? Calma aí. Aqui pra cá. É isso. Mais alguém vai querer participar, chat? Tem pouquinha pessoa, hein? Acho que alguém... Acho que cês não botaram. Tem gente no chat que não botou. O quê? Pra participar do evento. Não, eu coloquei todo mundo. Só se mandaram agora. É. Não, então. A pessoa não mandou. Não mandou lá pra participar. Aí, galera. Mais alguém vai querer? A hora é agora, hein? Última chance. Última chance. Quem vai entrar? Manda lá que eu anoto. Manda lá em sorteio. Não, só mandar no chat agora. Quem não tiver o nome ali, manda agora rapidinho. Ó, o Greenlock. Fala, Spraudor. Tudo bom, meu nobre? É porque live do sábado não era quarta e quinta. É porque é live especial, Greenlock. Especial de um ano de canal. Fizemos um ano no final de outubro. E batemos 27k rumo aos cinquentinha. Certíssimo. Vou ficar só na live mesmo. O Rico mandou. Vou entrar, espera por mim. Boa. Vai querer, Ed? Eu boto aqui o nome. Quem vai querer? O de... Opa! Só ganha quem deixa de perder em Galora. Bora, tropa dos comedores de Mandragora. Bora, tropa dos comedores de Mandragora. Eu não vi a doação de quem foi. O João Paulo. Muito obrigado, João Paulo. Pelo Zoom, meu mano. Tamo junto. Eu não vi porque eu tava no alt-tab vendo o sorteio. Tamo junto, meu parceiro. Bravo. Ó, o João falou o que isso quer. O J-A-U-M. Tá. O Di. João. João. O M. Galera, tem que ser do PC. Ana Cláudia. E fechou, porque a regra era entrar lá no Discord pra mandar, né? Aqui eu só mandei algumas pessoas. Games Supercell também. Games Supercell. Bora, galera? Bora de sorteio. Boa sorte a todos. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. A música clássica, né? Tem que ver se vai sair a música, né? Tá saindo a música? Duvido que vai sair. Não. É? Não, eu posso sair da música. Calma aí. Tá saindo só pra mim. Ah, galera. F Música. F Música, chat. F Música. A Gabriela falou que quer participar. Meio atrasada, mas não falou. Mais um sorteio, já já, hein? Opa! Caraca, seisão. Muito obrigado, Yuri. Tamo junto. Humilde, humilde. Gabriela. Fechou, chat. A música tá saindo agora? A música normal, sem ser a do baú? Deixa eu ver. Tá. Tá, né? E como participa do Flower Terrariano? Tá perguntando. O Flower o quê? Mandou o quê, Yuri? É, no chat. Flower e Terrariano. Como participa do... Ah, aí, ó. Só mandar, hein? Os atrasados do Enem, hein? Flower. Entra no nosso Discord, hein, galera? Já tá fechando o portão, hein? Aí, fechou, hein? É 3, é 2, é 1. Boa sorte a todos os envolvidos. O primeiro sorteio do canal para o chat brabíssimo. 2, 1. A Ana Cláudia. A Ana Cláudia. A brava. Boa. Boa, Ana Cláudia. Ana Cláudia, entra no nosso Discord. Manda uma mensagem lá, marcando dos ADM. Que no final da live, ou daqui a pouquinho, eu já mando a skin pra você. Porque agora vamos pro evento, que a gente já conversou muito. Na verdade, conversamos muito, não. Fiquei a parada ajeitando aqui muito, já. Arrumando. Bora, bora. Eu sou a Ana Cláudia. Arran, laser. Arran, laser. Isso é. E eu sou o Batman. Você entrou, Yuri, no mundo? Ah, não. Você vai entrar pela live, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Bora. Érica, eu gosto dessa música. Tocava no sinal da saída do... Que, Cati? O colégio é esse, Érica? Caraca. Pô, meu colégio tocava... Nossa, tocava nada. Tocava o pau quebrando, porrada comendo no pé da orelha. Isso que tocava. Não ganhou mais, vai ter mais, João Victor. Vai ter mais, Ana Cláudia. Entra no nosso Discord e manda lá mensagem pro ADM, beleza? Era bom você mandar agora, Ana Cláudia, porque vai ter uns engraçadinhos igual o laser, né, laser? Falando que é Ana Cláudia. Ana Cláudia, manda aqui agora no chat qual é o seu nick do Discord, Ana Cláudia. Manda agora, pra gente já saber pra quem... Pra quem? Marmelada, hein? É nada. Bora que vai começar o evento, hein? Galera que tá entrando, desativa os mods, todo mundo de West. Ah, todo mundo de West, tudo certinho. Ítalo joga. Ô, Ítalo! Cadê a Ana Cláudia? Ana Cláudia compareceu, Ana Cláudia. Meu colégio tocava música diferente a cada período e era estadual, hein? Caraca, Arthur. A Ana Cláudia é Arthur! Toma esse plot twist. Tô estranhando, já achei ela aqui. Já achou? Boa, deixa ela marcar de AIM pra depois eu enviar pra ela. Bora! E aí, e aí? Galera, primeira coisa, todo mundo joga os balões aqui fora, chat? Dropa os balões. Balão, 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 balão. Dropa os balãozinhos. Dropa aí que eu vou levar pra perto do meu primo, galera. Dropa aí. Vai ter bolo? Vai ter bolo? Vai ter bolo? Ah, deixa eu pegar ali. Tem que ter quantos balão? É, e não peguem recurso, galera. Vamos com a regra do evento. Todo mundo faz uma filinha aqui. Todo mundo faz uma filinha aqui. Vai, igual na escola. Um, dois, é. Um, dois, três, quatro. Três. Não baixe não, baixe não. Três, cinco. Tá faltando um, tem cinco só. Aí, jogou fora, jogou fora. Tá faltando um. Alguém, alguém saiu? O... Tem que dar o criativo. Ah, é que eu fechou o mundo. Alguém saiu, galera. Quem que saiu? O gamer solitário tá entrando. Nossa, dar criativo agora vai ser ruim, hein. Porque tem oitocentas pessoas. Caio. Galera, vamos às regras. Vamos embora. Preste atenção nas regras, porque a última coisa que eu quero é ter que banir alguém por algum motivo nada a ver, sabe? Presta atenção, então. Cadê? Tá todo mundo aqui? Vem cá, quem é esse daqui? O Johnny. O Johnny, cola pra cá, Johnny. Vamos lá. A regra é... Não pegue recursos, grama, graveto, nada. Inventário vazio, inventário puro, certo? Primeira regra. Segunda regra. Quando as pessoas estiverem participando, todo mundo fica enfileiradinho, igual no último evento, esperando a vez, certinho. Boa. Dropem tudo, dropem tudo, é isso. Aqui chegou mais um. Beleza. Vem lá, solitário, vem cá. Boa. Galera, comida. Tem panelada de carne aqui. Acabou, na verdade, vou pegar mais. Panelada de carne. Ai, caiu, eu dropei pra você sem querer, tava em você. Bota ali na geladeira. Já tô colocando. É. Peguem ali, pra ninguém morrer de fome, beleza? E, todo mundo seguindo aqui, se respeitando certinho pro evento ser brabo. Tamo junto? Não tem muita regra. É, poucas regras já, pra não ter problema. Tá certo? Bora. E o primeiro evento, galera, chat. E o chat prestou atenção, chat. Vocês também prestaram atenção? Pra vocês não ficarem perdidos no que tá acontecendo. Marmelada. Brinks. Meu link é mystery. Ah, mais uma regra. Não fiquem se batendo, chat. Não fiquem se batendo. Vai ter a hora certa, beleza? Não fiquem se batendo pra não ficar sem vida. Pode mandar as skins, Suana, Cláudio. Tô muito feliz de ter ganhado. Aham, mijo, aham. Aham. Bora, bora. Galera, o primeiro evento vai ser o... O evento Masterchef aqui, beleza? Vai ser o evento Masterchef. Todo mundo faz uma fila aqui. Faz uma filinha aqui. Calma aí, tem que gravar, né? Antes de tudo, tem que dar os capacetes, né? A parada dos capacetes. Antes de tudo, a parada dos capacetes. Descapa, capa, capa. Quase que eu esqueço, chat. Não é uma parada importante. Era esse. 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 E esse. Joga no chão, quem pegou. Cada um pega um. Não, vou dando aqui, ó. Cadê? Coloca na cabeça pra eu ver. Vai falando, vai falando então que eu vou anotando aqui. O Matei Dragão é o capacete do Woody. Matei Dragão, capacete do Woody. Foi? O Penkiller, o Ravin. O Ravinzinho 09. É o capacete de Dreadstone, sabe? Aquele. Dreadstone. Uhum. Esse daqui, ó. Pega aqui, Penkiller. Esse daqui, ó. Viu? Penkiller. Quem odeia o capacete? Bota na cabeça, Penkiller, o capacete. Esse daqui é o Johnny, né? O Johnny usa o terno do Roberto Carlos. E o do Johnny é o capacete de porquinho. O capacete da Wig é pro Invisible. Johnny, porquinho, Invisible da Wig. O capacete do Crab King. Vou chamar de Crab King. É pro Game Solitário. E o da B-Queen vai ser pro meu mano Anderson. Calma aí. Eu tô no penúltimo aí. Como é que é o nome? Game Solitário. Game Solitário, capacete do Crab King. Vamos botar de Crab King. Esse capacete aqui espinhoso parece do Crab King. E o último? É o Anderson com a B-Queen. Capacete da B-Queen. Certo? Foi, foi. Fiquem aí, fiquem aí. Eu vou explicar o evento. Galera, o primeiro evento vai ser o evento Masterchef. Lembrando que vai ter pontuação na gincana. O primeiro lugar ganha 10 pontos. O segundo lugar ganha 7. O terceiro lugar ganha 5 pontos. Fechou? Fácilzinho, fácilzinho de saber. E a gente pode fazer... A gente não botou, mas eu acho que depois do terceiro a gente pode botar duas moedas. Acho que deixar zero é meio paia. O que vocês acham? Que botar duas vai ser maneiro. Porque senão quem não pegar a posição meio que vai ficar muito pra trás. Bota três pra quem não pegar. Pra continuar meio que equilibrado, não acabar. Ok. Foi? Foi, né? Maneiro. Quantas? Três? Três. Três pra cada, né? Bota três. Ou dois. Dois. Bota dois. Galera. Dez pontos pro primeiro lugar. Sete pontos pro segundo lugar. Três pontos pro terceiro... Cinco pontos pro terceiro lugar. E abaixo do terceiro lugar, todo mundo ganha dois. Igualmente. Fechou? E essa vai ser a prova do Masterchef. Como é que vai funcionar aqui a prova do Masterchef? Eu vou passar cinco receitas. Cada participante, cada pessoa ali, vai ter que fazer essas receitas. Quem fizer as receitas mais rápido e botar aqui dentro do baú, respectivo baú, ganha o primeiro lugar. E por exemplo, e se a pessoa não conseguir fazer as seis receitas? Aí vai ser... O primeiro lugar vai ser quem fizer mais. Vai ser quem fizer cinco. Quem fizer quatro. Quem fizer três. Beleza? O primeiro lugar vai ser quem fizer mais receitas. E quem fizer todas as receitas é GG. Critério de desempate é quem entregar primeiro. Fechou? Tranquilíssimo, né? O capacete de redstone é o mais feio. Que isso? Coitado. Gabriel Martins, é o evento do especial aqui. Vai ser uma gincanazinha e depois a gente vai jogar um pouco de Stardew Valley. Vamos jogar um pouquinho aqui. Não pode ver no Google. Exato. E é isso, galera. Se você ficar perdendo tempo vendo no Google, vai ter tempo também. Vai ter um tempo limite. Beleza? Galera, cada um tem sua panela e suas geladeiras. Cada um tem a panela e sua geladeira. Vem cá, cola aqui, galera. Vem cá, vem cá. Cada um vai ficando na panela aqui. Pode vindo, pode vindo, chat. Eita, calma. Eita, acho que não tanca não, Yuri. Não sei, Yuri. Galera, vou pedir pra vocês ficarem aqui, ó. O dono dessa panela fica aqui. 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 Vai sempre ficando pra esquerda pra ninguém ficar se trombando, beleza? As duas geladeiras tem recurso. Fechou? Cada um na sua panela. É isso. Vamos começar. As receitas vão ser... As receitas vão ser... Estão prontos os participantes aqui? Estão prontos? A primeira receita vai ser banana pop. A segunda vai ser... O surf and turf. Eu acho que é assim que se pronuncia. A outra receita. Eu não sei. Como é que é? É forget milote. Como é que é o nome desse chá? É forget milote. Tá certa a pronúncia? É o chá de forget milote. É forget milote. Isso. A quarta receita vai ser a dragon pie. E a quinta receita vai ser o purê de batata. Acho que eu pronunciei certo. Meu inglês não é forte. Um já errou. Um já errou, chat. Pode começar. E vai ter um tempo, galera. O tempo eu vou decidir aqui. Vocês não vão saber. No final eu vou dizer quanto tempo falta. Banana pop, dragon pie, Chá de forget milote, Surf and turf E purê de batata. Galera, entrega nesses baús aqui, viu? Tem que botar nos baús da frente. E galera, nesse baú branco tem graveto, beleza? No baú branco tem graveto. E vocês vão colocar a receita nesses baús aqui. Enquanto isso eu vou olhando o chat. E o chat? Pô, não tem como fazer votação com 6 pessoas. Mas quem aí vocês acham que vão vencer, chat? Prodô, já pensou em fazer live do Don't Starve? Tip Wrecked já? E eu já falei que eu vou fazer... Eu vou fazer em live, sim. Uma livezinha de Spwrecked. Falta tumpeiro. Horrível. Horroroso. Um espanto. Me faz mal. Me faz mal. Você já viu, Yuri? Eu sou o chefe. Aqui, Yuri. Eu sou o chefe. Chefe Maxwell. Eu que vou avaliar qual a receita. Nossa, o meu mano do capacete de wood ali fez receita de bífalo. Tá mal o meu mano ali, hein? Vambora, galera. Como é que é no Masterchef? Faltam um minuto. Vamos, vamos. Se apresse. Eu sou a Ana Paula Padrão Fifa. Essa referência é pra poucos. Só quem assistiu o Pânico na TV. Bom com o Max eu tenho o narigão pra sentir o cheiro. Oi, Yuri. Ai, isso é maluco. O cara é muito bom. Era bom, não era, cara? O Master Thrasher. Oh, era bom o Master Thrasher. A Ana Paula é o padrão, ou... A Ana Paula é o padrão Fifa. A Ana Paula é o padrão Fifa, é. O cara é bobo demais, né? Como é que tá a situação aí? Vou terminar, hein? Vou terminar, hein? Pânico era bom de... Era bom, não era, D. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, que o pessoal ainda tá na hora do Dragonfly. Espera mais um pouquinho. Fechou, fechou, fechou. Galera, graveto no baú branco e as receitas prontas. Coloca no baú de aniversário, hein? Explorador, derrotei todos os bosses. Boa, Gabriel. Conseguiu a Dragonfly? Você tinha morrido, que você comentou. 51 pessoas na live. Sejam todos bem-vindos à live do Explorador. Pra quem tá chegando agora, fica chique e confortável. E, pra você que não tá entendendo nada, é o especial de 27k. E a gente fez uma gincana. E a gincana da vez é a Masterchef. Os participantes vão ter que fazer as receitas que eu pedi. Banana po... Banana... Alguma coisa que eu já esqueci o nome. Banana pop. Surf and turf. Chá de forguete milote. Purê de batata. E Dragonfly. Pra quem tá chegando agora. Consegui matar. E só aqui que você vê isso, hein? Essas doideiras aqui é só no canal do Explorador, hein? Em nenhum outro lugar. Opa, e aí, Explorador? E aí, Júlio? Salve, salve. E deixa o like. Exatamente, deixa o like. Já pode ir? Já pode ir? Fechou? Fechou? Contagem regressiva, chat? Mas o pessoal tá fazendo milkshake de banana em vez de banana pop. É, banana pop, hein, chat? E, galera? Uma dica, hein? Todas as receitas estavam na aba da comunidade que o meu mano Warly passou, hein? Bora, Di. O Di, o Di. Puxa a contagem regressiva, Di. Do 10. Do 10. Bora, Di. O Di vai puxar a contagem regressiva. Eu me ferrei já. Eu matei dragão. Já tá em choque. Calma, Di. Calma, Di. Devagar, Di. O Di mandou um atrador. Mais devagar, Di. Di tá na maldade. É oito. Vai, gente. Bora, deixa eu ir lá. Igual no Masterchef. Igual no Masterchef. Deixa eu ir lá ver como é que tá a situação aqui. É o fogasso, é o fogasso. É o fogasso. Ó, o meu mano, o meu mano, o ex aqui de capacete da Wig. O cara é a Paola Carossola. O que é isso? O brabo. O cara aqui também é brabo. O Penquilha não tá de bobeira. É, o meu mano aqui tá fraco. Ô, louco, aqui também mandou bem. Tá disputado, tá disputado. Falta tempero. Nossa, as panelas tão cheias. Bastante receita, graças a Deus. E fez a fog... Nossa, os dois fizeram foguete. Tá acabando. Dois e meio, hein. É três. É dois. É dois. E fez Ratatouille, meu mano, Invisible. Nossa Senhora. É um, é um. É um... É um... Ah, igual no Masterchef, né? Ih, 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 parou. Parou, fechou, galera. Fechou. Entrega, entrega tudo que tem no inventário lá no baú. Fechou, fechou. O que tiver na panela vale? É. Ih, Monster Love. Ninguém faz mais nada, hein. Deixa as panelas ficarem prontas. Parou, parou. Deixa as panelas ficarem prontas. Aqui foi. Vaza, vaza. Aqui foi. Aqui parou. Invisible parou. Vai pro baú, vai pro baú. Aqui parou. O do Invisible aqui não vale. Ele fez depois. Saiu uma almôndega daqui. Coloca tudo nos baú aqui, galera. Cada um vai pro seu respectivo baú. É. Boa, 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 boa. Todo mundo colocou. Colocou a receita. Era no baú da frente, pessoal. Era no baú daqui, ó. Era no baú daqui. Era esse baú da frente. É. Cada um no respectivo baú. Bora. O Invisible, Invisible. Acabou, Invisible. Lazy, Lazy, Lazy. Aqui, Lazy. Cala suas receitas aqui, Lazy. Pega aqui, coloca aqui. Ô, Invisible. Tá, acabou, Invisible. Fechou, fechou, fechou. Acabou aqui. Vamos, Invisible. Vem pra cá, Invisible. Como você mudou o design do inventário. É um mod. Exclamação, um mod, meu mano. Eduardo. Invisible. Tá, acabou já. Aqui, vem pra cá, Invisible. Vem pra cá, Invisible. Fechou, fechou. Tá todo mundo pronto? Falta Invisible. Ô, Invisible. Ô, Invisible. Ô, Invisible. O Invisible já ficou em última, hein. Perdeu o ponto já, Invisible. Uma receita a menos pro Invisible. Vambora. O meu mano, o Anderson... Ô, o Anderson errou. E o forte do Anderson não era a cozinha, hein, Anderson. O Anderson não acertou. Ele fez banana... O milkshake de banana era banana pop. Anderson. F pro Anderson. Infelizmente não entregou as receitas. Ô, meu mano. Gamer solitário mandou. Uma Dragon Pie. Uma banana pop. Um purê de batata. E uma forget me a lote. Quatro receitas pro meu mano... Gamer solitário. Solitário nada, rapaz. Caraca! Esse... Ô, o Johnny! O Johnny tava cheatado. Mentira. Ah, não. Mas ele errou uma aqui. Ele errou uma. Tá. Isso aqui, horroroso. Um espanto. Me fez mal, Johnny. Muito ruim. Aqui, você... Quatro receitas pro Johnny. Fez a Dragon Pie. Surf and Turf. Ah, o chá de forget me a lote. E o... O purê de batata. Pro Johnny. O meu mano. Ravizinho. Fez... Ô, errou. Faltou... Faltou tempero. Faltou tempero, Ravizinho. Errou. Duas receitas pro meu mano. Pankiller. Dragon Pie. E... O chá de forget me a lote. Não exagera, Johnny. Que que o Johnny mandou? O Invíssimo ainda tá cozinhando, Invíssimo. Parou, Invíssimo. Chega. Acabou. Vem pra cá. Que isso, isso. O Invíssimo tá em choque. Nossa, cara. O cara tá em choque, pô. Tá em choque, meu mano. Tá no lugar dele. O meu mano, Invíssimo, mandou três receitas. Banana. Ô, Anderson. Ô, Kai. Eu vi que você tava prestando atenção. Ele não botou nada depois, né? Aqui, né? Não. Ah, tá. A Surf and Turf. Dragon Pie. E a Banana Pot. Banana Pot? Como é que é, o Yuri? Banana Pop. Pop, é isso. Três receitas. Pro meu mano, Invíssimo. Cês tão anotando aí, né? Eu tô falando que cês iam anotando. Então, né? E o meu mano... Matei Dragão Lazy. Fez duas receitas. Dragon Pie. E a Purê de Batata. Fechou? Fechou. Fechou. Eduard Lazy. Gamer Solitário e Johnny empatou. Tá. O Gamer Solitário. O Johnny. E? E quem? Gamer Solitário e Johnny empataram em primeiro. Tá. O... O Pankiller em segundo. E o Matei Dragão em terceiro. Tá. Ô, Zé, cê bota lá? Vou lá, vou lá. Calma aí. O Zé tá indo lá. Calma aí, fala de novo. Tá. Não, não bota... Calma, não bota o do Johnny e do... E do Game Solitário. Beleza? Ok. Bota só o... Do terceiro pra baixo. Que eu vou fazer uma paradinha maneira aqui. Quem que é o terceiro? Ô, Matei Dragão. Matei Dragão. Terceiro lugar. Qual que é o chapéu? Qual que é o chapéu? Matei Dragão. O Wood. É o Wood, tá. Matei Dragão Wood. Cinco pontos. Cinco pontos. E quatro. O... Ih, o Invisible quitou! Ih... O Invisible e o Anderson. Ô, Anderson. Caiu também? Caiu, será? Não, o Anderson tá aqui. É. O Anderson ficou em quarto, então. E o... O Invisible ficou em quinto, então. E o Laser? O Laser fez duas. Tá. Foi? Qual que é o chapéu do Anderson? O do Anderson é o chapéu da B-Queen. Da B-Queen não, das abelhas. Ih, tá bom. Quais as tuas dicas? Quase consegui matar o sapon com carinha me ajudando de Laser. Boa, Miguel! Um. Dois. É quem que era o outro? Bom, é... Ai, quem tá me dando comida? Para, para, Johnny. Não me dá comida, não. Aí, o... No caso, o Anderson ficou em último. Ele não fez nenhuma receita. O Laser, que é o Matei Dragão, que é o capacete do Woody, ficou em quarto. Ele ficou em quarto, não. Em penúltimo, no caso. Porque ele fez duas receitas, não é isso? Pelo que eu entendi. É, ele foi o terceiro, né, no caso. É. Não! Terceiro é o Invisible, fez três receitas. O Laser fez duas. É, último o Anderson, chapéu da B-Queen. Lazy, em penúltimo, duas receitas. Invisible, em terceiro, com três receitas. Agora, o segundo e o primeiro lugar. A gente vai disputar que os dois fizeram quatro. Tá faltando um. Então, o penkiller fez duas receitas. O penkiller, na verdade, empatou com o Laser. Bota a mesma pontuação para o penkiller. Qual que é do penkiller? É o chapéu de Dreadstone. Capacete de Dreadstone. E bota ele empatado com o Laser. Ok. Fechou? O Laser, eu matei o Dragão? É, eu matei o Dragão. Anderson, três pontos. Lazy, três pontos. E penkiller, três pontos. Isso, isso, isso. Não, o Anderson é dois pontos. O Anderson... O último é dois. É, exato. E, 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 e... Agora, o Gamer Solitário e o Johnny empataram. Eu vou fazer uma parada para desempate aqui, maneira. Cadê? Galera, só o Johnny e o Gamer Solitário aqui. Só o Johnny e o Gamer Solitário aqui, beleza? O terceiro é quem? O terceiro? O terceiro foi o Invisible, que fez três receitas. É o chapéu de... É o chapéu de... O Invisible é o chapéu de... Wigfried. Dá o Wigfried. Isso. É. Cinco pontos. Cadê? Cadê o Johnny? Bora, Johnny. Vem, Johnny. Não é pra você sair, não. Boa, 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 boa. Fiquem aí. Peguem uma geladeira aí pra vocês. Galerinha, a galera que ficou aqui... Faz uma fila aqui, ó. Galerinha aqui, ó. Fica aqui. Fica bem aqui na porta, o resto da galera. Galera, vem... Ah, não tá vindo o que eu tô pensando que tá vindo, tá? Eu achei que tinha escutado o barulho do Berdy. Vocês escutaram? Ou eu tô louco? É, é o segundo outono. Não é o segundo outono. Coloca o insta aqui, ó. Dia 30? É, porque você reiniciou. Ele veio? Coloca o insta aqui. Não, eu salvei, salvei. Vamos ver. Pois é. Enquanto isso, eu vou ler o chat aqui. Fiquem aqui, vocês. Calma aí. Pai é cozinheiro. Eu vi, Anderson. Fuziado é tão forte. Você precisa matar o Klaus. Ele tem a porcentagem. Boa! Olha o Yuri Godes. Brabo, Yuri. Exatamente. 10% de chance. Consegui entrar no Discord. Boa, Ana. Boa, boa. Ouvi Berdy também. É, o Penkiller também ouviu o Berdy. Eu já salvei se ele quebrar alguma coisa. Tá vindo, tá vindo o Berdy. Tá vindo o Berdy. Coloca o insta aqui. É, mata ele rápido. A teleporta nele. Mata ele rápido. Galera, fica todo mundo paradinho aí. Cadê? Aí, Caio. Te dei também. Hit kill. Vou dar pro Zé. Cuidado que vocês estão com hit kill, hein? Tá. Ali, 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 ali. Foi. Pronto, 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 pronto. O problema é resolvido. Bora, nada aconteceu. Nada aconteceu. Vambora, você não viu nada. Calma aí, hein? Johnny e Gamer Solitário. Quem caiu? Voltou? Não, mas não tá valendo, não. Sai da cozinha, galera. Não, não. O Johnny e o Gamer Solitário tem que ficar. O Gamer Solitário é quem? Do chat, Gamer Solitário? Só pra... É o João... O João Paulo. É o João Paulo? Fechou. Calma aí que eu tô vendo a próxima receita que vocês vão... Vocês vão ter que fazer. Galera! Vai ser uma receita. Calma, calma. Deixa eu ver se dá pra fazer essa receita que eu tô em mente. É... É... Ah... 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 Uma... Duas... Não dá, não dá, não dá pra fazer essa receita. Eu vou pedir algo fácil, hein, galera? Eu vou pedir algo fácil. Então vai ser velocidade. Vem cá, vem cá. Game Solitário, Johnny. Fica aqui. Do meu lado aqui, ó. Fiquem aqui. Que vai ser algo fácil. Então vai ser mais velocidade do que... Do que outra coisa. Cola aqui, cola aqui. Johnny. Boa. Vem cá, Game Solitário. Na hora que eu falar já... Galera, vocês bater, galera. Galera, vocês bater. Quando eu falar já, vocês vão fazer a receita, hein? Na hora que eu terminar de falar a receita, vocês já podem fazer. Eu vou querer uma almôndega, galera. E o primeiro que trazer ganha. Olha o delay da live. O primeiro que trazer almôndega vence, hein? Olha o Adriano! Boa noite, Adriano! Ih, o Game Solitário dormiu. Dormiu muito, hein, Game Solitário. Era uma receita de velocidade e você dormiu. Sem se bater, sem se bater, galera. Lembra que tem que seguir a regra que eu não quero banir ninguém, hein, chat. Quero fazer uma parada maneira aqui. Olha, se o Adriano não chegou. Brabo! Olha o Joaquim. Eita, você por aqui hoje? Entrega, entrega. Opa, quem me deu? O Johnny. O Johnny em primeiro lugar, Johnny. Me surpreendeu, Johnny. Johnny em primeiro, Game Solitário em segundo. Johnny capacete de porquinhos, é. 10 pontos. E segundo, Game Solitário. Ô, Game Solitário, você perdeu na sua agilidade, Game Solitário. Você dormiu. E fechamos a prova Masterchef, hein. Fechamos a prova Masterchef, você está colocando aí, né. O capacete de Crab King, é. 8 pontos. Bora. 7 pontos. Boa. O Joaquim perguntou, você por aqui. Então, galera. Live no sábado é porque eu estou fazendo uma live especial aqui de 27K. É uma gincana. Estou fazendo umas gincanas aí com a galera. Acabamos de fazer a gincana do Masterchef, que ficou o Johnny em primeiro. O Johnny em primeiro, hein. Surpresa aí, reviravoltas. O Game Solitário em segundo. O, 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 quem ficou em terceiro? O Zé, foi o Invisible, não foi? Foi o Invisible. Invisible. Lazy e Venkile em compartilhar ali a mesma posição. E o Anderson em último, mostrando que é um péssimo cozinheiro. Esse não vai, não vai entrar na minha cozinha, não. É, tá fora. Vai me envenenar, vai me envenenar. Quem, quem, vai, não vai, vai pra mezanino, não é isso? É mezanino do Masterchef. Vamos, Adriano, vamos. Temos que marcar, um projectizinho vai. Aí judiou. Ô, mas o Anderson, a gente pegou leve. Você já viu no Masterchef o que eles falam? Horrível, horroroso. Você é horrível, você nunca vai ser um chefe. Isso aqui é comida de cachorro. Ela é desse nível pra baixo. Vamos jogar sim, Adriano. Vambora jogar um projectizinho, pô. Temos que jogar. Vergonha da profe... Exato, gente. Ai, vambora pra próxima prova, chat. Ai, salve, salve, verdabacate. Já vou no mercado. Vai lá, Joaquim. Vou esperar, hein, Joaquim. Bora. Vem cá, galera. Todo mundo cola aqui. Faz uma fila aqui, chat. Faz uma fila aqui, galerinha do mundo. Galerinha, galerinha. Aí, aqui, aqui, aqui. Pra cá, gamer solitário. Gamer, gamer solitário. Pra cá. Aí, foi. Boa, fechou. O próximo evento, galera, vai ser o evento do porquinho. E o que consiste esse evento? Quem tiver mais os nuggets do porquinho, os nuggets de ouro do evento do rei porco, ganha um evento. Mas por que que acontece? Esse evento aqui, galera, é uma tragédia. Porque você fica apanhando, dropa ouro. É complicado. Mas é engraçado. É engraçado demais esse evento. Sou muito ruim nisso, então, penkiller. Regra do evento. Quem tiver mais nuggets de ouro no inventário, ganha. E não pode sair desse raio aqui. Quem ultrapassar desse raio aqui, vai tomar penalidade. Certo? Quem sair desse raio aqui, vai ter penalidade. E não pode pegar os pacotinhos que vai ter no final. Quem pegar os pacotinhos no final, vai ter penalidade também. Fechou? Pode se bater com a placa. Pode bater no porquinho com a placa. É um vale tudo aqui. Mas, lembrando, não pode sair desse raio aqui. E não pode pegar o pacotinho do final. Fechou? Os participantes escutaram aqui, todo mundo? Não pode sair e não pode pegar os pacotinhos. Ficou bem claro, né, chat? Todo mundo pronto? Agora, todo mundo entra aqui. Os participantes entrem aqui. Eu vou ficar de aerovil pra ver bem. Fica longe. Beleza. Fica longe. Fica aqui, ó. É, fiquem aqui em volta. Vai ser uma melhor de dois, hein? Duas vezes? Três vezes. Três vezes. Três vezes. Beleza. Guardem o ouro, hein, galera. Guardem o ouro, hein, galera. É, botem... Isso aqui eu já tô rindo, é só doideira. Vai começar, hein. Três, dois, um. Calma. Aí. Vai começar. Guardem, guardem. Vai, vai, vai. Lembrando que é quem tiver mais ouro, hein, galera. Ah, é pouca placa. Eu tive uma outra ideia, eu tive uma outra ideia. Eu tive uma outra ideia. Não é pouca placa, não. Caraca, alguém deu um double kill, cara. Uma placada, derrubou dois. Esse evento é muito alastro, galera. Olha lá, olha lá. Olha o porra aqui. Ah, eu tô na frente. Calma, calma, eu tô na frente. Não. Calma, chat. Calma, chat. Desculpa, desculpa o seu apresentador. Calma, calma. Ei, apresentador. Aí, aí. Depois eu... Eu acho que eu vou... É. Eu acho que eu vou ter que colocar baú pra guardar os ouros deles a cada rodada, não é? É, era bom, não era? Era bom. Guarda, não. Guarda no baú respectivo dos capacetes deles. A gente faz uma pausa. É. Vocês me entregam aí. Aí, chat. Aí, chat. Pronto, pronto. Voltando, volta, volte. Aí, pronto, vai. Agora tá indo. Esse evento é muito alastro, galera. Esse evento... Olha o tanto de placa. Esse é o Jolly. O Jolly. Eu tenho hora atrás. Eu gosto de alopo. Cadê o Jolly aqui? Vamos acompanhar o Jolly. Pô, e não acaba nunca mais, né? Quanto mais play, mais tempo demora. O pessoal tá todo... Olha o Pock lá. Olha o Pock lá. Nossa senhora. Ó, o que correu? Correndo, correu. É, é. Eu tô correndo. Aí, fechou. Não pegue, 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 não pegue. Regra, 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 não pegue. Os pacotinhos. Boa, boa. Fechou. Vamos lá, vamos lá. Faça uma fila indiana aqui, galera. Pra ficar melhor. Todo mundo um atrás do outro. Aqui. Ó, o capa... Vem cá, Invisible. Cadê o... Cadê o Invisible? Vem cá. Dropa aqui no chão pra mim, Invisible. Vem cá. Só o Invisible vem. É, dropa aqui pra mim. Ô, Jolly, só o Invisible, Jolly. O Jolly... Dropa. Pode dropar, pode dropar. Ó, o Invisible, que é o capacete da Wigifrid, pegou três. Três ourinho. Não foi pra mim. Cadê você? Aqui, ó. Três ourinho. Wig? É, Wigifrid. Vai lá, bota lá. Vai, vai embora, Invisible. Vem cá, o... Matei dragão. Matei dragão. Dropa pra mim, matei dragão. As suas. Três também. Três do Lazy, matei dragão. Capacete do Ud. Capacete do Ud, três. Bora, Anderson. O cara sendo macetado ali pro geral. Bora, o Anderson vai dropar. Aí. Três, ué? Três também, o Anderson, o chapéu da Bicuí. O chapéu da Bicuí. Ué, galera, vocês combinaram todo mundo pegar três? Vem, penkiller. Bora, penkiller. O de capa de dragstone, uma hora foi focado por dois. Uma hora ele apanhava e outra hora alguém batia nele, né? Bora, penkiller. Dropa aí, penkiller. O penkiller... Assaltaram o penkiller. Roubaram o penkiller. O penkiller tem zero, coitado. Coitado, penkiller. Johnny, bora, Johnny. Coitado do penkiller. Bora, Johnny. Johnny, eu tô sentindo que o Johnny tá escondendo. O Johnny tá cheio. Galera, não se bate, galera. Não se bate. Não se bate, não se bate. Dois. Chapéu do porquinho, Johnny. Dois. Foi todo mundo? Ou esqueceu alguém? Chapéu do Crab King, né? Game solitário? Bora, game solitário. Fui extra. Ô, que isso, penkiller. Cuidado aí, penkiller. Cuidado com o vocabulário, penkiller. Quase colei-o ainda, cara. O meu mano, game solitário, pegou dois também. Falta de dragstone. Não, dragstone foi. É o penkiller, ele não tem. Chapéu do Crab King. Chapéu do Crab King. Gamer solitário. Bora, bora, bora. Fechou. Próxima rodada, hein? A última rodada. Vamos só de duas, porque demorou mais. Vamos ver duas. E aí, meu nobre? Bom, cara, aqueles vídeos que você me ajudou muito pra Inicent, eu tô no inverno e ainda não morrer. Boa, Douglas! Ô, Douglas, aqui no Caso Explorador, você vê de tudo. É dica, é 100 dias, é gincana. Aqui, meu filho. Aqui tem de tudo. Lembrando, chat, que vai ter sorteio também. Daqui a pouco tem sorteio pro chat. Gente, a Ana Cláudia já ganhou um sorteio. A Ana Cláudia já ganhou um sorteio. Ô, Yuri, tá aí, Yuri? Tô. Eu te respondi, mas acho que você não ouviu, né? Tava no falatóriozinho. Não tem como, acho que o PC não vai tancar, Yuri. Não. É, fazer a transmissão. Não. Você quer que eu transmito, Yuri? Oi? Quer que eu transmito tela? Aham. Seria bom, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Também não te fazeu o teste, calma aí. É temperamente calvivo, entendeu? É, eu não sei se vai dar, mas ó, vê se foi. Galera, não se bate, galera. Foi, Yuri. Deixa eu ver se vai travar. É que, às vezes eu fico subestimando o meu PC, né? Às vezes vai. Ô, Johnny, Johnny, Johnny. Ô, galera, ó, eu já vou dar o aviso. Quem, ô, 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 Zé e Caio, quem você vê quebrando as regras de não se bater, de abrir pacotinho, desconta no nugget de ouro ali. Beleza? Descontar um. A gente vai descontando nas Thulecite do prêmio, a gente vai descontando, beleza? Vamos ficar direitinho aí. Não é pra se bater. Isso não perde vida não, né, galera? Todo mundo de vida cheia, né? Perde. A gente, no final, quando for lá, a gente dá um bagulho de berro pra todo mundo comer. Não, porque senão eu tô com medo de alguém morrer aqui, tomar uma placada e morrer. Joga um pierogi pra cada um. Não, eu tô recuperando a vida de todo mundo aqui. Vida, fome, sanidade. E as apostas no chat. É, ô, Yuri. Daqui a pouco vai... Sabe aquela parada de cavalo, Yuri? Vai ter o quê? Que você aposta em cavalo? Vai ter no chat, aposta. Vai ter. Aí eu vou participar também. Todo mundo pronto aqui? É, três. Bora, chat, mais uma rodada aí. Toma. Ué. Tá de noite, tá de noite. É, tá de noite. Calma, calma. Alarme falso. Agora. Toma. Esse evento é muito bom, cara. Olha lá, olha lá. Nossa senhora, bateu três ali. Cadê o Jolly? Olha o Jolly aqui, ó. Vai, Jolly. Vai, Jolly. Nossa, o Jolly acertou três. Com uma só. Receba. O Lazy tá sendo espancado, coitado. Esse evento do porra aqui é muito bom, cara. Quase que o Anderson sai do limite aí, Anderson. Quase que o Anderson sai do limite apanhando. Nossa, o Anderson. O Anderson sopa. Bate, Anderson. Bate, Anderson. Aí, pega, Anderson. Boa. O Lazy pega o ouro e já foi instantaneamente. Ah, acabou. Sem pegar os presentinhos. É, sem os presentinhos. Não pega os presentinhos. Boa. Ai, ai, eu tô cheio já. Esses presentinhos. Calma aí, vou esvaziar o meu bolso aqui. Ai, Zé. Vou esvaziar tudo da sua mochila, hein, Zé. Beleza? Pode esvaziar. A mochila pode. Você também, Caio? Quer? Já esvazia da mochila. É, vou guardar tudo de ruim na mochila. Isso eu esvazio de vez em quando. Ah, é muito bom esse evento, cara. Ok. Esse evento. Vamos pra contagem. Bora, faz contagem. A fila é... Combaro é o legal. Combaro. Muito bom, cara. Boa, Nudo. Cheguei, me inscrevi. É like. Boa, Frieza. Cadê o Curiri, Frieza? Brinks? Bora, galera. Ô, galera. O som do jogo tá saindo? Tá, não tá, chat? O som do jogo? Tá saindo o som do jogo. Vocês preferem com música ou sem música? Acho que com música vai ficar muito barulho, não vai? Tá, né? Tá, tá saindo. Pô, tem uma música. Vamos pra última saideira aqui? Cadê? Invisible Dropa. Tá, tá, tá. Tá bom sim. Ah, boa. Tá bom assim. Fechou. Eu já sei a música que eu vou botar pro próximo. Sem música? Vou fazer um teste. Eu pensei numa música maneira pra ver. Ó, o Invisible capacete de... Chegou? Que? Seis. É... Seis! O Invisible pegou seis. Boa, Invisible. Bora, Johnny. Próximo. Capacete de Wig. Capacete de Wig. Exato, capacete da Wig. Bora, Johnny. Drops. Johnny é capacete de forma. De capacete de porco. Pegou um, Johnny. O Anderson, eu quero ver o outro. Eu tô curioso pra ver o Anderson. O Anderson tinha hora que apanhava e tinha hora que alguém batia nele. Bora, Anderson. Eu tô curioso. Drop seu ouro, Anderson. Coitado do outro. O Anderson não tem, né, Anderson. O Anderson vai já. O Anderson não tem, véi. Ele tem. Oh, psico. O mito. O mito. Tem que respeitar o meu mano Anderson. Tem que respeitar, pô. Ele tem história nesse canal aqui e não é à toa. Um brabo. Bora, matei dragão. Bora, laser. Os cara ficou pró, aprenderam. Quatro. Ih, ô Johnny. Quatro. Quem foi que me deu o laser capacete de wood. Laser wood. Wood. Ó, tá ameaçando aí, hein. Calma aí. O Zé tá insano, né, Zé? Calma aí. Vou te dar uma sanidade aí. É, bora, game solitário. Ô Johnny, né? Que a gente vai desanimar não, mas por enquanto você... Aí, ó. Game solitário 2. Capacete de Crab King. Quem pegou a Dragon Fruit? Ô galera, não pode pegar as coisas da geladeira, hein. Mais alguém pegou coisa da geladeira? Dropem tudo da geladeira que vocês pegou. Foi todo mundo? Tô mandando de Dreadstone. Dreadstone. Bora, Penkiller. Ô, Penkiller. É a sua hora, hein, Penkiller. Dropa. Tem que mandar 20. 20. 1. Ei, Penkiller. O Dreadstone pegou 1. Pode ir dele, não. Ei, ô, Penkiller. A minha torcida e o Brasil tá contigo, Penkiller. Ô, chat. Todo mundo com Penkiller, chat. Pode ir? Pra próxima. Calma. Galera, todo mundo que pegou comida e coisas da geladeira lá, dropem. Drop, 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 drop. Não vai ter penalidade. Não vai ter penalidade. Pode dropar. Pode dropar sem medo. Esvazie um bolso. Esvazie um bolso. Alguém, alguém pegou? Alguém pegou? Alguém, alguém, alguém? Não? Mais ninguém pegou? Foi só aquela Dragon Fruit? Ó, é dropa agora que agora não tem penalidade, hein. No futuro, se pegar dropando, vai ter, hein. A hora é agora. Eu tava com sete, ó, Penkiller. Tava com sete. Mas eu tomei cinquenta e oito porrada, né? Fiquei com... A vida não é um morango, hein, Penkiller. Você acabou de descobrir que a vida não é um morango. Eu vou botar a música do Woody transformando, pô. A música do Woody é boa demais, pô. Cadê a música do Woody? Cadê o Adriano? Tá aí, Adriano? Adriano que vai gostar da música do Woody. Cadê? Recupera a minha sanidade, por gentileza. Recupero. Deixa só eu achar a música do... Do Woody. Pô, qual que é a música do Woody? É essa. O volume da música tá boa, chat? Tá bom, mano. Quem tirou mais? Calma aí, fiquem aí parados, hein. Aqui, galera. Um recap aqui, ó. O capacete... O capacete de B-Queen. Tá com essa quantidade. Dreadstone. Com essa quantidade. Capacete do Woody. Essa quantidade. Capacete do porquinho. Essa quantidade. Da Wigifred. Essa quantidade. Estourou. Capacete do Crab King. Essa quantidade. Um recap aí. John Cena. Pera, é muito estourada. A música ficou... Não ficou boa, Game Supercell? Tá baixa? Tá baixa a música? As paneladas de carne, Game Solitário. Aqui na geladeira, ó. Come aqui, ó. Aí. Tomei. Aí, boa. Deram... Não tá baixa não, beleza? Bora. Tá todo mundo pronto? Tá boa panela de carne lá na geladeira. Quer jogar no meu inventário? Tem um monte no meu inventário. Droparam pra mim. Acho que... Joga pra mim aí. Acho que acharam que não ia precisar. Aí, droparam tudo. Já entreguei a pontuação. Já entreguei a pontuação. Boa. Bora, hein? Última rodada. Boa sorte a todos. Galera. O Brasil inteiro com o Penkiller. O Penkiller... Eu tô sensibilizado pro Penkiller. Bora, Penkiller. Ele tá com um até agora. Mas agora é Team Penkiller. Vamos observar. Vamos observar ele de perto, beleza? O Brasil inteiro com o Penkiller. Todo mundo mandando. Pode spamar a Penkiller aí no chat. O Johnny também não tá muito bem das pernas não. Pode spamar a Johnny também. Vambora. Bora, Penkiller. O Brasil inteiro tá contigo, meu mano. Good luck. Vai ter jogatina, Rico. Penkiller. Boa. O Uri foi. O Uri também tá no Penkiller. Cadê o Penkiller? Onde ele tá? O Penkiller aqui, ó. Ó a fera. Ó a fera. Ó. Fala dele. Toma. Nossa, já voou pra fora da arena. Ó a nossa fera. Ó a nossa fera aqui. Ó o Penkiller. Ó. Nossa, o Penkiller. Ó o Neymar, o Neymar. Vai, Neymar. Toma. Bora, Penkiller. Bate alguém, Penkiller. Porra, Penkiller. Ó o Oro, o Penkiller. Nossa senhora, o Penkiller tá indo mal. Vai ver o Oro. Bom, um Oro pro Penkiller. Ah, pô, eu perdi o Oro. Acabou de perder. Nossa. O Penkiller é F. F Penkiller. F Penkiller. F Penkiller. Tem gente que não nasceu pra sete de esporte. Não é por nada não, mas se o Portinho Verde, tivesse competindo, ele tinha ganhado. Tinha ganhado. O Penkiller. Cadê a nossa fera? Cadê o Penkiller? Nosso homem, o nosso Ney. Menino Ney. Ô Penkiller, eu acho que você não foi bem, Penkiller. Vamos começar com o Penkiller. Bora, Penkiller. Isso, tá até fogo, os Penkiller. Bora, Penkiller. Você vai ser o primeiro, Penkiller. Cadê o... Rabizinho. Ô Yuri, quantos cê acha que o Penkiller vai tirar, Yuri? Tem muito difícil, né? Acho que... Eu chuto que ele vai tirar dois. Fiquei sem nada. Fiquei sem nada. Zero. O homem que mais sofreu está diante de nossos olhos. Uma injustiça pro meu malu Penkiller. Injustiça... O Johnny também zero. O Johnny também zero. Só veio pra apanhar, coitado. Eu não tô melhor, não. O que que é o próximo? Bora, Johnny. O Johnny você também tirou zero, né? Zero pro Johnny, zero pro Dreadstone, pro Penkiller. Bora, Anderson. O Anderson, chapéu da B-Queen. Quatro. Opa. Onde a galera pegou nada, quatro é rei, pô. Bora, Invisible. Depois vira o psicopata e ninguém sabe. Bora, Invisible. Faz a boa. Uma, uma, uma Invisible. Bora, Game Solitário. O Lazy, Lazy. Bora, Lazy, Lazy, Lazy. O Lazy tirou cinco. O que é isso, rapaz? Uma besta enjolada. O Game Solitário. Game Solitário. O Lazy é quem? O Lazy é... O Lazy, chapéu do Woody. Não é um apatite de Woody. É, o Woody. O passado do vilão, exato, Di. Passado do vilão. Não, não. O Game Solitário dropou três. Crabby King. Crabby King. Crabby King. Fiquem aí, fiquem aí, galera. Como é que ficou o resultado? A urna tá pronta. Manda, manda, Zé, o resultado. Quem ficou em primeiro? Primeiro? É. Esse aqui é o primeiro lugar. Ixi. O primeiro lugar está empatado com o meu mano de chapéu de Woody. Lazy. E o meu mano de chapéu de abelha. Anderson. Anderson. O meu mano Anderson e o meu mano Lazy estão aí empatados. Vai ter um desempate, hein? Relaxa. Agora, quem ficou em terceiro? Não, o terceiro no caso. O terceiro? É, o terceiro. O terceiro foi o meu mano de chapéu de Crabby King. Chapéu de Crabby King. Gamer Solitário ficou em terceiro lugar. Já anota, manda lá no... Anota lá no Discord, no chat do Aderme. Yuri ou Caio? Vocês mandam lá. Calma aí. Terceiro lugar ficou o meu mano Gamer Solitário. E o segundo? Quer saber o segundo? Não, o segundo vai ser entre o Anderson e o Lazy, né? Que os dois empataram em primeiro. Ah, então eu confundi aqui. Perdão. Então, o terceiro é o meu mano chapéu de Wiggy Fridge. Ah, o Invisible ficou em terceiro então. O Invisible. O quarto é o meu mano chapéu de Crabby King. Calma, calma, calma. Não, vou anotar em V. Em V. Nunca se inscreveu o nome dele. Em terceiro. Quem ficou em quarto? Crabby King. Game Solitário em quarto. Quinto. Senhor Johnny. Johnny. E por sexto, acho que ninguém esperava, com uma pelotinha de ouro, Penkiller. Oh, Penkiller. Penkiller, eu vou torcer por você na próxima. Quem o Penkiller é de sexta, né? Já mandei lá. Ah, eu também mandei. Ah, era no chat do... Você mandou na live? Era no chat dos ADM. Mandando o chat dos ADM e o sumário depois. Ah, eu mandei no chat da... Da... Não bota... Da ligação. Ah. Não bota ainda... Não bota ainda... Acho que tu leicite não, beleza, Zé? Não vou não. Agora o desempate, hein, galera. Tivemos o empate entre o Anderson e o meu mano... E... Meu mano laser. Chapéu de Woody e chapéu de B-Queen, por favor, fiquem aqui. O resto sai. O resto fica pra cá. Vamos ter o X1 das feras. Desempate. O resto pra fora, o resto pra fora. Só meu mano laser e meu mano Anderson. Buenas sortes a vocês dois. É o desempate. É três, é dois, é um. Boa sorte. O Aerovill não funciona muito bem aqui. E aí, chat? Quem vai ganhar o desempate aqui? Já pegou um. Nossa. Já pegou um. Perdeu um. Nossa. Não, bem parado. Tá tomando ali. O pior, o ruim que tem muito porquinho e só os dois... Os porquinhos se batem? Se batem, eu acho. Ai, que tinha seis pessoas e dropou mais placa. Nossa senhora. Quem sair com uma coisa aí já é muito. Nossa, o Anderson voou pra fora da real. Nossa, não vai dar certo não. Eu não vou me considerar porque ele que foi jogado pra fora. Ele foi convidado a sair do evento. Nossa, não vai dar errado. Nossa, o Anderson voou. Ai. Isso, tá batendo o patrão. Cada um perdeu. Quem perdeu, todo mundo perdeu. Nossa, galera. Coitado. Deu errado, deu errado. Desempate. Toma. Os telespects que estão apanhando. Oh, Invisible. Dropa o laser. Dropa o laser, Explore. Invisible. Dropa o laser. Não pega, não pega. Johnny pegou, Johnny. Johnny, você pegou, hein, Johnny. Bom, vou fazer... Algum de vocês ficou com algum? Ficou com algum ouro? E o Anderson pegou dois. O Anderson pegou dois? Quem me dropou um? Foi o Johnny, né? Bora, Anderson. Pegou quantos? Ué. Pegou nada. Eu tenho um presente pra abrir. Dropa o presente. Não pode pegar presente, o Invisible. O matei, o laser. Ninguém pegou nada? Zero. O Anderson, zero. Peguei zero. Nossa, eu sabia que ia dar a rua, chat. É muito opê. Vamos então dar um empate técnico? Os dois ganham... Os dois ganham as dez do Lecite. É, fechou. Já que não tem como ter desempate, dá um empate técnico pros dois aí. Anderson e quem? Anderson e laser. Os dois em primeiro. Dez pontos pro Anderson e laser. Tá, dez pro chapéu de Woody. É, dez pro chapéu de Woody e chapéu de... Dez. Dez lá pro chapéu de B-Queen. O Anderson, chapéu de B-Queen. Salve, salve, querido! Manda a vitória pro Anderson, explorador. Ele merece. Não, empate, empate. Eu peguei um olho, então ia dizer que estou em primeiro lugar. Aham. Terceiro. O Invisible é o chapéu de... Big Freed. Terceiro foi o Invisible. Já pra mim cinco. O quarto foi o Gamer Solitário, chapéu de Grab King. Quinto, o Johnny, chapéu de Porquinho. Sexto, penkili, chapéu de Dreadstone. Ali, ó. Boa. Foi tudo as pontuação? As teleceti? Ô, Johnny, sai da veladeira, por gentileza. Oi? Ah, pra cá, Johnny. Pra cá, Johnny. Porcos nesse evento são mais malandros que os macacos. Sim, eles são muito brabo, Johnny. Pra cá, Johnny. É. Bora, galera. Limpa o inventário do Johnny, por precaução. Aham. Um pau inventário de todo mundo, na verdade. E o Daniel Nochilo depois. Agora joga um panelão de carne, um pack de panelão de carne pra cada um e acabou. Boa, esvaziando o inventário de todo mundo. Acho que eu esvaziou coisa errada sua. Nossa, Zé. Me dá umas pepitas. Ah, não. Eu consigo craftar. Deixa. Não, as pepitas não. Os tulecite, né? É. As pepitas, os tulecite. Eu crafto aqui, eu crafto aqui. Craftita? Bora pro próximo. Chat? Agora o próximo vocês vão participar, hein, chat? A próxima gincana. Vem cá, me seguem aqui. Me seguem aqui, galera. Agora vocês vão participar também. Aqui o... Quem é o... Aqui, Caio. Eu também preciso. Peguem a comida ali com o Caio, galera. Precisa de mais, Caio? É... Não, faz fila aí, gente. Faz fila, cada um pega uma vez. Ajuda aí, chat. Como eu saí muitas vezes pra fora, não seria... Não, você não saiu, ô Anderson. Você foi convidado a sair. Vai se retirar. Quem pegou foi o chapéu de porco, né? Tem porco, hein? É, então, Yuri. Amassaram a lataria do meu mano. O chapéu de porco já pegou, né? Todo mundo pegou agora. Todo mundo foi? Posso explicar... O próximo Everton? Bora pra cá, chat. Me segue, me segue, me segue. Pra cá. Me seguem aqui. Bora. Agora é a hora, chat. Agora é a hora. Fiquem todos aqui, filha indiana. É hora... Do clube da luta. Todo mundo bota... Todo mundo tira o capacete e bota o capacete pro inventário. Todo mundo tirando o capacete e botando pro inventário. Guardem, guardem o capacete, todo mundo. Tira e bota pro inventário. É só atirar e botar pro inventário. É. É isso. Fiquem aí, fiquem aí. Eu vou abrir as votações. Chat! Agora é o clube da luta, chat. O pau vai torar agora. Famoso clube da luta, enquete. A nossa primeira luta. Primeira luta. Quem vocês acham que vai vencer? Primeira luta vai ser logo ele. Dá repescagens, porado. É, depois. Deixa eu ver quem vai ali. Bora, chat. Deixar um tempinho votando. Primeira luta vai ser entre o Johnny e o Painkiller. Porradaria. Façam suas apostas. É UFC, WWE. O que você preferir. E eu vou perguntar pros ADM aqui. Quem vocês acham que vai vencer, hein? Eu? Eu vou no Johnny. No Painkiller, na verdade. Vai no Painkiller. Eu vou com o Johnny. Ah, eu voto no Painkiller também, mano. O cara é analgésico, ele não sente dor, velho. Tá cheio de bola no corpo. E você, Yuri? Painkiller também. Nossa, tem eu com o Johnny. Ó, o chat tá com o Johnny. 55% votou no Johnny, hein? Deixa a vida do Painkiller. Bora, bora. Deixar a votação, bora. Deixa a vida do Painkiller. Deixa a vida do Painkiller. Vida do Painkiller? Tá. Só o Painkiller tá com vida baixa? Uhum. O Johnny tá lotado. Painkiller. Bora. Só o Johnny e o Painkiller entram. Só o Johnny e o Painkiller entram. Cada um vai pra um lado. Cada um vai pra um lado. Entra o Johnny. Galera. Entra o Johnny, entra o Painkiller. Você que é o Painkiller? É. Pra fechar, pra fechar. Tá. Fechem aqui. Eu peguei, eu peguei um pra cada. Não, eu peguei um pra cada já. Regras. Regras do UFC. Cada um do meu lado. Cada um do meu lado. Vai pro lado daqui, ô Painkiller. Fica certinho ali. Do meu lado esquerdo... Bora, chat. Tchau, Johnny. Eu tô contigo, Johnny. Do meu lado esquerdo, temos o Johnny. Pesando. 80 quilos. 1,50 metros. Mais o quê? Mais uma característica, Johnny. Sua. Manda no chat agora. Rápido. Uma característica sua. Petonco. Tô curioso pra ver. Português. 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 1,50 metros. Pesando 80 quilos. Português de Portugal. Johnny. E do meu lado... Direito, no meu caso. Né? Buguei agora pra fazer. Careca. Careca. Temos ele. O Pain Killer. Pesando 120 quilos. Opa! Bora, Johnny. Estamos com você, garoto. O João Paulo tá com o Johnny. Doou um real. Obrigado, João Paulo, pelo zoom. Meu mano, tamo junto demais. Tá com o mano, Johnny. E pesando 120 quilos do meu lado direito. Pain Killer. O cara que é o rei da plantação na megabase. Tem 1,30 metros. E é ele. É ele. O Pain Killer. O brabo. E é isso, galera. Vai pra lá. Aqui, galera. É no machado. Vai ser no machado. O UFC. Cada um em um canto. Vai pra lá pra um corner. Vai pro outro corner. Regras do UFC. Não pode morder. Não pode chutar. Países baixos. Agora... Falando sério. A ele no olho também não pode. Isso. Boa. Agora, sem meme. Galera. Não pode comer. Porque vocês estão com panelada de carne. Panelada de carne. Por mais que tenha pouco. Mas enche vida. Você não pode recuperar a vida. Não pode equipar o capacete que tá no seu inventário. O capacete é exclusivamente pra determinar o seu status ali na competição. Pra gente marcar quantos pontos tem. Então não pode usar capacete. Não pode comer nada. Nada. Semente. Nada. Deu um de vida. Não pode. Beleza? E é isso. São as únicas regras. E pode ir matando o machado. Fechou? E é isso. Tá todo mundo pronto? Pode começar? Quem é isso aí que... O Invisible tá aqui. Pausa o jogo. E quando eu despausar, tá valendo. É. Eu vou pausar o jogo. E quando eu despausar, tá valendo, hein? Assim que eu tirar o pause, tá valendo, hein? Com 56% do voto, o Johnny é o querido. É o principal aqui. É o que a galera tá botando fé que vai ganhar. O penkille com 44% tá ali. Mas só que a galera dos ADM aqui tá tudo com penkille pra equilibrar, né? Eu tô com o Johnny pra equilibrar. 3 a 1 aqui nos votos dos ADM. E no voto popular, o Johnny tá na frente. É 3. É 2. É 1. Eu tô na frente? Não, acho que eu não vou ficar na frente não. Deixa eu ver. Pega um pouquinho pra direita. Pega um pouquinho pra direita e já vai. É, é, calma, calma. Ah, eu não posso tirar o pause. Aí, acho que já tá bom. 3, 2, 1. Foi. Tá valendo. Deixa eu ver. Não, não tá na frente. Ou tá na frente? Não, tá não. Tá não, tá não, tá não. Ó, hein? E Lu tá amarrado, o Daniel Watt não gosta, hein? Lu tá amarrado, o Daniel Watt não gosta, hein? Nossa, 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 Johnny! Nossa, Johnny! Tá em choque, tá em choque. O Johnny tá em choque. Tomou um combo, o Johnny tá... O Johnny tá em choque. Morreu. Morreu. Tá em choque, o Penkiller. Não veio pra brincadeira, hein? Vamos reviver o Johnny. O Johnny foi atropelado pelo Penkiller, meu mano. Vem aqui em mim, Johnny. Calma, eu vou reviver ele. Eu consigo reviver aqui pelo painel. Cadê o jogador? Ai, ressuscitou já? Uh, 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 meu mano, o Penkiller passou pra próxima fase. Amassou a lataria do Johnny. Vem cá. Quem quebrou? O Anderson. Anderson, Anderson. Espere tua vez, Anderson. Penkiller pra próxima fase. Cerra a enquete. Ai, o que que o chat achou? Jás, bro, eu cheguei agora. Queria saber por que você tá sumido. Oi? Oi, Zé. O Anderson tá batendo de novo. Cuidado, Anderson, pra não quebrar. Batei, Anderson. Batei daqui a pouco. É. Aí, foi, 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 foi. Na cara de vocês, ó, o Penkiller. Próxima fase, Penkiller. Dropa o machado aí, ó, Penkiller. É, dropa o machado, dropa o machado. Dropa o machado. Penkiller e Johnny. Johnny também, dropa o machado já, Johnny. Já pegou o machado já. Já pegou? Só falta o Penkiller. Vamos pra próxima luta. Boa. Pô, eu pensei em fazer uma parada aqui, hein. Não, não, não. Bora, bora, bora. Depois eu faço essa parada que eu pensei. Enquete. O UFC 2. A próxima luta vai ser entre, meu mano, o Anderson, já que ele tá querendo bater. Anderson e, meu mano, Invisible. O Anderson versus Invisible, a próxima luta. Cadê? Cadê? Entra em um coliseu. Invisible, cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Não, Johnny. Johnny, sai daí, Johnny. Aí. Sem spamar, sem spamar, galera. Eu falei errado. Não, é o Invisible. Vem pra cá, Invisible. Eu escrevi errado. Invisible. Chate. Cada hora eu escrevo o nome dele diferente. Cada hora eu escrevo diferente. Eu não sei escrever o nome dele. Eu não sei. Cadê o Anderson, o Invisible? Cadê o Machado? Deixa eu pegar os machados aqui. Ah, já tá no meu inventário. Eu já coloquei dois, mas o Anderson foi no baú e pegou. Não, drop Anderson. Drop Anderson. Drop aí, Anderson. Ah, pode ficar, pode ficar, Anderson. Pode ficar. Toma, Invisible. Aí. Vai pra um canto, vai pra um canto. Não, pode pegar, Anderson. Pode pegar. Aí, pega. Só que ele pegou vários. Bora, bora. Cada um pra um lado. A partir de agora é o Invisi... É o Invi... É em... É em cima. A partir de agora é o Insilble. O Insilble pra um lado. Meu mano Anderson pro outro. Vem, vem, vem pra um lado. Um vai pro outro. Vamos que vamos. Com 53% dos votos, o meu mano Anderson tá na frente. O meu mano Invisible tá em segundo lugar. Óbvio, né? Só tem os dois, né? Gênio. Iglesias de centavos. Ai, galera. Cada hora eu escrevo o nome dele diferente. Eu não sei escrever o nome dele. É muito complicado. Alonso dará forças pra Anderson. O Alonso tá com o Anderson, Kuni já falou. Tá quase mijando nas caças de tanto daí. 50-50 a votação. E vocês, Ademir? O Yuri tá com quem, Yuri? Vou votar no Anderson. O Caio tá com o Anderson. Meu mano Yuri tá com quem, Yuri? Tá fechado com quem? Meu mano Yuri faleceu. Ele tá mutado. Vamos ver. É que ele tá trampando lá também enquanto tá aqui. Deixa eu analisar meus pesos aqui. Eu vou com o cara de cabelo verde. É Invisible. É Invisible. Também vou com o Invisible. Ó o cabelo do cara. Que isso. Boa, boa, boa. Vai, cada um pro meu lado. Vambora. Tão os prontos? Vai cada um pro lado. Cada um pro lado que vai começar. Porque ele tem que falar os pesos, hein? Tem que falar os pesos? Do meu lado esquerdo tem o meu mano Insilble. O meu mano Insilble veio pra ganhar. O cara é brabo. É mito. Que na verdade é o Invisible de Invencível. Ele pesa 183,50kg. Com altura de 1,61m. O meu mano Invisible vem pra ganhar. Do meu lado direito temos o Anderson. Com 50cm de altura. 888kg e 180g. Temos o Anderson. O Anderson brabo. Bora, Anderson. E o meu voto tá com o Insilble. O Insilble só porque eu errei o nome dele. Já errei o nome dele. Ainda torcer errado, né? Torcer pra outra pessoa é osso, né? Pra comparar. Caraca. Essa diferença de peso é cacete. Quando sai o seu olifante. Ih, que isso. Prado. Aparente, aparente, aparente. Os meus amigos vêm perguntar. Pra qual time eles torcem? Prado, perante a presença dos seus amigos. Vem a pergunta importante. Pra qual time eles torcem? Não sei. Pra qual time você torce, Caio? E Zé. O Zé é atlético, mineiro. Eu torço pro esporte clube Birigui. Nossa senhora. Tem machado com você ou o Goodman e o Explorador? Tem um comigo, tem um comigo. Ah, tá. Beleza. Bora. Assim que eu tirar o pau, você tá valendo, hein, chat? Oitocentos quilos e quatro centímetros, cara. Eu exagerei, né, cara? Vou melhorar, vou melhorar minhas apresentações. Esse aqui é de freestyle, né, galera? É o número que vem na minha cabeça. Ai, ai. É três, dois, um e... Bora. E a galera tá com o Anderson. O chat tá com o Anderson. Nossa. Nossa. O que é isso? O meu mano, Invisible, tá em choque já. Tá em choque. O que é isso? Nossa, tá de vida cheia o Anderson. O Invisible. E Silbler? Bom, o In... Nossa, tá caetando. Tá caetando. É o Kaitas. É o Kaitas. Entrou na... Ih, entrou na mente. Entrou na mente do Anderson. Entrou na mente do Anderson. O Anderson tá em choque. 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 É, entrou na mente. Tá em choque. Ai. Ixi. Ai, ai, ai. Ai, calma. Nossa, mais um tapa ele morre. Mas ele tá confiante. Nossa, nossa, nossa. Ó, virada. Que essa? Meu Deus. Eu nunca duvidei do meu mano Invisible. Nunca, nunca duvidei do meu mano Invisible. Nunca, nunca, nunca duvidei do meu mano Invisible. Caraca, o Anderson foi destruído. Olha a pose de quebrada. Ó. Caraca, fala do homem. Oi, gente. Olha lá. Aê. Pra fora, pra fora. Meu personagem travou, velho. Uau. Caraca. Caraca, Anderson. Ah, deixa eu reviver. Ué, quem matou... Mataram o Invisible, né? Foi o Anderson. Boa, boa, galera. O meu mano Invisible, Caetou que sabe, hein? Um mestre. O fav... Ah, me arrisco a dizer que é o favorito, hein? É o favorito da noite. É o Anderson Spider Silva. Caraca, Anderson. Bora, bora. Agora mete o pé, Invisible. Já pode sair do meio, boa. Quem é que pegou o machado aqui e devolve o capaceito de porco? Igual a Xuxa, vai pro cantinho. Johnny, devolve os machados, por favor. Johnny, Johnny, os machados. Hum, arrepescar, tem que lembrar disso. É, mas tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma. Caraca. Boa, dropem aí, dropem aí as paradas. Limpa o inventário do Johnny, já que ele não devolve. Ô Johnny, ô Johnny, ô Johnny, ô Johnny. Ô Johnny, eu vou dar a vaga pra outra pessoa, Johnny. Joga Invisible, machado. Dropei, dropei, dropei. Dropei Invisible, machado. Dropa o machado aí, mano. Opa, alguém entrou na caixa ou alguém saiu da caixa? Nossa, ele devolve. Se a gente quer devolver, eu ajudo ele a devolver. Você tá revendo o coração? Eu escutei barulho de pão. Ô, eu consigo reviver aqui também. E coração fica a tarja... Ah, eu tirei a tarja preta, eu tirei a tarja preta. Não, eu tirei, eu tirei. Boa, boa, boa. A próxima luta é entre quem que sobrou, o gamer solitário e o matei dragão. E laser. E laser. E calma, tem alguém... Ah, não, você tem o laser, né? Teleporta aí. Mas o Invisible vai continuar? Não, não, o Invisible não... Ah, não, matei dragão. Eu tô com fome, slowdown, me dá... Quer uma comidinha? Tá aqui, tá aqui comigo. Tá aqui, ó. Lá ele! Lá ele, cara. Que isso? Caraca, o Yuri tava mutado, falou... Matei dragão. Já apareceu, Yuri. Aí, Yuri. Caraca, essa luta foi top. Essa luta eu acho... Já tá melhor que Andressão Silva, viu? Ah, o que vocês acham de fazer mais um sorteio pro chat, hein? Mas vou fazer diferente. Ô, chat. O que vocês acham? O que vocês acham? Acho top, né, Yuri? Ó, quando chegar em 100 likes, Yuri, ó... Tá com quantos? Tá 65. 65? Aí, galera. 100 likes? Ou a gente pode fazer também assim, Yuri. Eu boto lá uma votação pra quem eles acham que vai vencer. E quem acertar quem vencer, eu sorteio. Só as pessoas... Por exemplo, 5 pessoas falaram que o Invisible vai ganhar. Aí, eu sorteio entre essas 5 pessoas. Diminui bastante e aumenta pra essas 5 pessoas que deram o palpite certo de ganhar. O que vocês acham? Vamos fazer uma apostasia na luta? É aqui, galera? É rinha, é rinha. Valendo! É, rinha de galo. Sem ter galo. É, rinha de galo, sem ter galo. Só marreco. Toma, marreco! Rinha de ué. O que vocês acham? Regras, então. Vamos embora às regras. Ó, lá no nosso Discord. Tem que estar no nosso Discord. Ah, tem como participar sentado? Não, tem como participar sentado no nosso Discord. Tem que estar lá no nosso Discord, beleza? Ou tem como participar sentado no Discord? Não tem como, né? Acho que não. Não, é melhor no Discord mesmo. Ó, abaixo do finalizado, vocês vão fazer exatamente... Não, não manda agora não, galera. Calma aí, deixa eu explicar primeiro o que vocês têm que fazer. Pra não... Pra vocês não ficarem perdidos lá e mandarem qualquer coisa. Os participantes que estão é o Invisible, o Penkiller, Matei Dragão Laser e o Gamer Solitário. Não é isso? Esses quatro que estão até agora, né? Vivo na competição. Certo? Mas a gente tem que fazer a repescagem. A repescagem podia ser o cara que morreu que tem mais pontos entre as competições que já teve e aí ele volta. Fechou. 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 É, vê lá rapidinho pra eu explicar aqui. Rapidinho. Calma aí, galera. Já vou explicar, hein? Mais um sorteio, hein, galera? Vai acontecer. Na verdade, vai acontecer uma aposta. Vocês vão apostar nos nossos lutadores. O Invisible vem forte aí. Depois dessa última luta, impressionou aos jurados. Se fosse aquele que tem a Katniss. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Que tem a Katniss lá do arco e Chosens lá? Que tem a Katniss, tá falando japonês pra mim. Ai, que ganha patrocinadores. O chat vai saber. E Chosens e Chosens e Chosens? É. Ai, caraca, qual é o nome? Aí tem os patrocinadores. Jogos Vorazes, isso, Adrian. O Adrian Daniel, é isso, Adrian Daniel. É tipo, se fosse Jogos Vorazes, depois dessa luta, o Invisible ia conseguir patrocinadores. Porque o meu mano, o Invisible, jogou muito. Um monstro. Ó, o Penkiller, uma ideia boa. Pegar os três que perderam, tacar na arena e se bater. Quem sai, viu? É, mas não vai dar pra... É o Invisible contra quem? Calma aí, galera. Não manda nada lá no chat, não, pra não poluir. É o Invisible, Penkiller, que tá... É, o Invisible, Penkiller é passado. É. Calma aí, calma aí, galera. Não manda lá não, pra não poluir o chat, que eu vou explicar como é que vai ser agora. Vou limpar lá. É, tem pouca, tem pouca mensagem, dá pra limpar apagando. Apesar de ser demorado. É que eu não sei apagar, igual vocês apagam tudo de uma vez só. Não, pode apagar. Deixa que eu apague no meu olho. Não, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Aí, aí. Pronto, galera. Aqui separar o coiso. Vocês vão mandar, a disputa tá entre... O UFC. Não, deu. A disputa tá entre o... Não, galera, não manda nada lá, não. Invis... Como é que escreve Invis... Eu não sei escrever Invis... 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 Acho que ia ser. É, Invis... Invis... Tá entre o Invis... Tá... Penkiller... É... Quem é? Lazy... Vou botar... Matei Dragão, né? Vou botar o nome dele. Matei Dragão... E o... Gamer Solitário. E eu vou pegar a repescagem, peraí. Beleza. Não, repescagem, vamos fazer o... X1 com todo o meu louco. É, o Battle Royale, é, o Battle Royale. Mas pode... Ô, Johnny, você tá fora. Não... Não vale o pedido do Johnny. O que o Johnny botar ali não vale mais. O... Tá... É... Na hora do sorteio lá, tira o nome do Johnny. Eu falei pra não botar o Johnny. Tira o Johnny do Battle Royale. Tira o Johnny do Battle Royale. Tá fora, tá fora. Eu já excluí cinco vezes o mensagem do Johnny. Eu excluí umas 20 também aí. É, tá fora. Ele não vai participar da aposta. Tira não, tira ele do Battle Royale. Aí ele não pode ir primeiro. Ah, é. Fechou, 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 fechou. Vai os dois que perderam. Que vai ser o... Aqui, galera. Aqui tá. O F7 puta tá entre esses quatro aqui. Vocês vão chegar aqui nesse chat. E vão mandar... E vão botar o nome de vocês do YouTube. Que vocês usam diferente do Discord do YouTube. Vocês vão botar o nome do YouTube de vocês. Eu vou simular que é o Terra. O Terra vai pegar o Terra. Vai botar o tracinho. Vai botar o Invisible. E vai dar o Enter. Fechou? Vai ser assim. Terra, que no caso é o Terra Master. Volta no Invisible, que é do YouTube. Beleza? Nossa, InvicBall. Fechou. Bora sim, bora sim. Rico, Hard, Invisible. Mandem lá, galera. Mandem lá, mandem lá, mandem lá. Chat, só pode mandar uma vez. Só pode mandar uma vez. Tá certo? Não precisa spamar. Pra botar. Manda uma vez só. A gente vai deixar um tempinho aqui. Lembrando que tá valendo um sorteio de pacote de skins. Pra quem acertar. E esse sorteio vai ser um sorteio bem forte. E se vocês acertarem quem vai ganhar. O UFC aqui. Vai ser uma disputa entre cinco. Acho no máximo. Entre poucas pessoas. O sorteio. Então aumenta as chances aí. Só falta o Penkili não. Penkili. A pessoa você vota em outra pessoa. Fech. Vai ser bem. Vai ser bem desmotivacional. Eu sou o Penkili. E eu voto no Inviso. Se você mesmo não vota. E você mais liga e vota. De volta no Penkili. Boa, boa. A galera tá votando. Votem, galera. Votem, votem, votem. Vai valer pacote de skins. Lembrando que já teve um sorteio de skins hoje. A Ana Cláudia ganhou o primeiro sorteio de pacote de skins. Esse é o segundo sorteio de pacote de skins. Pra quem vencer a Gincana. Vai ganhar um pacote de skins. Pra Corrida de Bífalo. A gente vai sortear outro pacote de skins. Porque vai ter outra votação. Pra quem vocês acham que ganha a nossa Corrida de Bífalo. Tá certo? Então tem pelo menos mais três sorteios aí. E o Yuri Godi. Deu a ideia de se bater 100k. 100k não. De bater 100 likes. Vai ter outro sorteio. Beleza? A live batendo 100 likes é outro sorteio. Fechou? Fechou? Tá com 68 likes. Ninguém votou em Bífalo. Você falou. Não votem em Bífalo. Aí, ó. Você pediu. E o Lazy ganhar. Ó, votaram no Lazy. Uma pessoa. Aí, ó. O dono do Hype. Matei Dra... O dono do Hype tá com o Mateiro Dragão. E a repescagem? A repescagem vai ser um Battle Royale. Vai ser o Anderson. Vai ser o... O Johnny tava fora, né? Então vai ser o Anderson que tem que sair. É. É, tá certo. Porque o nome de quem ganhar a repescagem não vai tá aqui, né? É. É. É mesmo. Não tinha parado pra pensar nisso. E agora? Bom. Se o cara da repescagem ganhar, o sorteio vai ser pro chat todo. Pra todo mundo que mandou aqui. Beleza? Fechou. Problema resolvido. Acho que tá top, né? É. Por exemplo, se o Anderson ganhar a repescagem e ele ganhar o UFC, aí eu sorteio pra todo mundo que votou aqui. Aí tem a disputa de terceiro lugar ainda, hein? Vota no cara que ganha a repescagem. É, pode ser também, galera. Se vocês acham... Fechou. Melhor ainda. O Didi deu a ideia. Se vocês achar que quem vai ganhar é o cara da repescagem, bota o nome do YouTube e bota o cara da repescagem. Que aí eu não preciso refazer a votação. Não precisa mandar de novo. Melhor ainda. Bota assim. Eu voto no cara da repescagem. Aí que quem é a repescagem, se ganhar o UFC, aí a gente sorteia. Fechou? Tá bom? Mais ninguém vai mandar, galera? Lembrando que tem que estar no nosso Discord. Acho que já fechou, né? Exclamação... Exclamação Discord. Entra no nosso Discord. Vem aqui na aba, ó. A aba de sorteio já tá aqui em cima, ó. É a primeira aba. É só clicar aqui e botar, beleza? Não tem segredo. Pra quem não tiver no nosso Discord e quiser participar do sorteio de skin. Quando poder fechar, você avisa. Tá. Aí, Kai, se eu pudesse anotar os nomes de quem botou em qual, por favor. O Johnny, eu truco alguma conta secundária aí, ó. Aonde? Não sei. Algum desses aí é o Johnny. Mas dá pra saber. O nome dele é Game Supercell. Ah, não tem como ele entrar com conta secundária. Tem que botar o nome do YouTube. Tá muito alto? Estourou o fone, ou, Daniel? Fechou. Pode fechar aí, Zé. Pode fechar aí. Não, esse UD não é o Johnny, não. É. É o Game Supercell. Pronto. Fechou, fechou, fechou. Aí. É, se o dar repesso caso de ganhar, vai ter que ser geral o sorteio. Porque acho que ninguém botou nele. Ah. Ou vai pra quem ganha a repescagem. Eu dou o prêmio pra quem ganha a luta. O cara da rep... Não, não tem isso. Aí. Vamos fazer a repescagem primeiro ou vamos deixar pra depois? Não, vamos fazer a luta que já tá todo mundo aqui dentro. Já tá todo mundo com o machado, né? É que tem que matar o... Não, não, tá valendo não. Despausar, mas tá valendo não. Calma, calma. Tem que representar. Bora, galera. Próxima luta. Enquete. Enquete na tela. Enquete. UFC Preguiçoso. Cada hora eu boto um nome diferente também pro tema. É UFC Preguiçoso. É... Matei... Dragão... Versus... Game Solitário. Matei Dragão versus Game Solitário. Do meu lado esquerdo tá...